Espingardas. Este carro foi apreendido. Dentro dele a polícia encontrou 600 gramas de cocaína, balança de precisão e embalagens. Pedro Henrique Ascioli Jucá foi preso. Polícia apreende dupla e apreende as pingardas em União dos Palmares. Nosso maior informante hoje é a população. É aquele cidadão que está ali na rua. Cidadão de bem. Cidadão de bem. Vai incomodar com a situação, liga lá para o 811, passa toda a informação, a gente vai verificar todas. Corpo de jovem que estava desaparecido é encontrado boiando na Lagoa Mundau. Supostamente um afogamento, ele se encontra com uma corda amarrada no pé dele. A gente veio para o local, isolamos o local, né? Dupla é presa com espingardas e drogas no Beredito Bentes. Chegamos na residência. O Anderson conseguiu pular pelo quintal, pelo estelado das outras residências e se omiseou em uma da residência. Muito bem, esse é o nosso Plantão Alagoas. A todos o nosso bom dia, muito carinho, muito obrigado você por esse carinho. Pela sua audiência, já estamos começando o nosso Plantão Alagoas. E uma dupla foi presa durante a operação da polícia militar na cidade de União dos Palmares. Com os dois, foram encontradas espingardas usadas em caça, uma balaclava e até balança de precisão. Fábio Araújo, meu irmão! Na tela do Plantão, a história é sua, pode contar. E haja movimento na central de flagrantes, meu irmão. Delegacia está lotada. São várias guarnições e equipes vindo não só da capital, mas principalmente do interior do estado, devido a essa paralisação por parte de alguns plantonistas no interior, por parte da Polícia Civil. Isso acaba superlotando a central de flagrantes. A gente já mostrou na semana passada este problema e ele retorna, colocando em xeque aí todo um trabalho. Porque se lota as celas, se chegar uma outra guarnição, não vai ter espaço para essa rapaziada que devem retornar às ruas. Mas vamos mostrar para vocês que a RP3 e a RP5, em União dos Palmares, através de uma informação, conseguiram pegar uma, duas, três espingardas. E haja chumbo grosso aqui. Tem balança de precisão, tem dinheiro trocado, tem aquela toca ninja, balaclava. Tudo isso que estava com o John Cláudio e o José Cícero da Silva. Vou conversar aqui com o 01, que prefere não ser identificado. Policial, aqui na verdade são duas situações. Primeiro, os senhores receberam uma denúncia. Isso evoluiu para uma segunda parte. Positivo. O RP3 e o RP5 tomaram posse de informação que lá na região, na periferia de União dos Palmares, havia alguns indivíduos, apesar de serem duas situações distintas, mas eles estão interligados na criminalidade lá da região. De o José Cícero e o John. Duas situações de tráfico e arma de fogo na região. Ao chegar no local, o John foi encontrado lá na rua, foi abordado. Ele mesmo já, de pronto, já falou que o armamento estava de posse dele. E do José Cícero, quando ele chegou lá para fazer o cerco, ele saiu pulando os quintais, pulando casa. E fomos só pegar ele 500 metros depois, resistindo à prisão. Quando a gente retornou para casa, encontrou esse material aí. Uma espingarda, uma balaclava, e essa quantidade de dinheiro e celular. Bom, a gente tem aqui, além das espingardas, tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 reais, dinheiro trocado. Tem uma balança de precisão, que aqui já está na cara, que o tráfico rola também. Positivo. A informação é que o tráfico rola solto lá, mas não encontramos, não conseguimos encontrar a droga. Mas os indícios são grandes, que ele movimentava a quantidade de droga na região. Que armamento é esse aqui? Que calibre é essa e aquelas outras? São 36 e 28. Uma 36, duas 28. Positivo. É, armamento, uns utilizam para caça, né? Outros utilizam para o crime mesmo. Para o crime. É, esse armamento é utilizado lá na região para criminalidade. Talvez a gente não tenha colocado muito destaque na cidade de União dos Palmares, até porque as ocorrências são concentradas mais na capital. Mas engana-se que o crime não migrou para essas cidades do interior. Os senhores tiveram um trabalho intenso em 2019. Que avaliação você pode fazer naquela região? Está uma cidade sob controle ou os menininhos do mal estão querendo tomar conta da área? A criminalidade, ela migrou, né? Com a intensificação na capital, o tráfico, ele migrou para o interior devido ao efetivo menor. Mas as informações vão chegando, a gente vai trabalhando. E a gente vai em busca da informação. A gente está batendo nessa troca também, que a população vem ajudando, né? As pessoas estão ligando, estão contribuindo para fazer uma limpeza na região. Positivo. Temos uma ferramenta aí muito importante, que é o 181, né? Que a população não precisa se identificar. O nosso maior informante hoje é a população. É aquele cidadão que está ali na rua. Cidadão de bem. De bem, é incomodar com a situação, liga lá para o 181, passa toda a informação, a gente vai verificar todas. Zero, muito obrigado pelas informações. RP3 e RP5, essa operação que aconteceu em União dos Palmares. E olha só, daqui a pouquinho você continua acompanhando essa história, porque o Fábio conversou com os dois. E a gente mostra já já como é que foi a conversa. Agora são 11 horas 36 minutos, é hora de uma dica para você aqui no nosso Plantão Alagoas. Pessoal, está precisando cuidar da visão? Está querendo ir numa consulta oftalmológica de qualidade e não tem um plano de saúde? Atenção, para de tudo que você está fazendo aí, porque esse recado é exatamente para você. Eu vou falar do Mais Pop, um programa que atende no Hospital de Olhos Santa Lausia, realizando consultas, exames e cirurgias com valores acessíveis, viu? E um atendimento de qualidade. Saiba que a maioria dos problemas oculares não apresenta sintomas, por isso esperar não é uma opção. Deixe a sua saúde ocular em dia, não perca tempo não. Consultas oftalmológicas de qualidade, com preços acessíveis, é com o Mais Pop. Pode ligar agora mesmo, 3142 0581. Marque a sua consulta e seja atendido no Hospital de Olhos Santa Luzia. Consultas, exames e cirurgias somente pelo Mais Pop. Olha, os dois homens presos lá na operação em União de Palmares já têm passagens pela polícia. Os caras são conhecidos. O Fábio Araújo conversou com eles. Vamos acompanhar, Manel? Vamos acompanhar a magia? Na tela do cantão. Fábio, continua a história, meu irmão. Temos aqui o José Cícero e o John. Algum de vocês querem falar alguma coisa? A arma é sua? Ou apareceu por acaso? Como é que foi? Não tenho nada a declarar, não, senhor. Bom, registro policial. Tem uma passagem aí, eu. Boa. É, por roubo aí, um 5-7. 5-7. Chegou aí para o sistema? Passou quanto tempo lá? Passei só um ano e 10. Só um ano e 10. E agora volta, né? Agora volta, aí não sei. Está faltando emprego em União dos Palmares? Seria essa a justificativa ou não? É, só na União dos Palmares não. No Brasil todo, né? Mas é pela falta de emprego que cai no mundo do crime? Não, a gente, meu irmão não estava praticando crime, não. Estava suave lá no barraco lá e veio esses mandados aí, eu vou fazer o quê? Por que você tem uma arma? Para a minha defesa, né? Então você está sendo ameaçado. E está sendo ameaçado é porque fez besteira lá no passado. Você já falou que rodou por um 5-7, tem alguma coisa por fora como tráfico ou não? Essa balança de precisão, dinheiro trocado. Aí é meu, é meu. É seu. Você, por acaso, já mandou chumbo em alguém? Já assassinou alguém naquela região ou não? Não, não. Tem certeza? Tenho certeza. Já o seu nome não tem nenhuma tentativa de assassinato ali na região ou não? Tentativa tem, né? Mas só que não foi cometido. Ah, e quem foi? Eu não sei, né? Está caindo para mim aí. Caiu para você, mas não foi você? Porque esse amicílio aí está caindo para mim, né? Que os pessoal estão botando aí. Quem é o pessoal? É muitas pessoas, né? Gente ruim, né? Não sei. É, o mundo está cheio de gente ruim. Será que a justiça errou? Algum estagiário digitou errado lá seu nome, apareceu? Que tem um mandato de prisão? Que você tem envolvimento nisso aí? Você acredita nisso? Eu não sei, senhor. Nesse dia desse crime aí, eu estava em casa. Quem terminou, estava no semiaberto, porque não podia sair à noite, né? Semiaberto do 157. É, semiaberto do 157. Aí aconteceu esse ato aí. Aí depois dos dias veio um mandato de prisão para mim, né? Aí eu saí fora. Quantos anos hoje, José? Eu tenho 26 anos hoje. Ovo, né, bicho? E como dá um jeito ainda na vida? Tem, e que a fôlego de vida é uma saída, né, senhor? Você sabe disso e está fazendo besteira. Está com arma, más amizades, o resultado não pode ser um bom, né? Naldiano chegando, vai passar atrás das grades, que não pensa, faz besteira e acaba. Você quer falar alguma coisa, querido? Só quero dizer que quando eu fui abordado, eu estava do lado da porta da minha casa e encontraram a espingara no guarda-roupa da minha casa. Só isso. Significa que é posse de arma. Isso. Mas você já rodou antes também ou não? Já, mas já apaguei, já apagou. Está limpo? 2015. Está aí, ó. Três armas tiradas de circulação, graças ao trabalho rápido e eficaz aí do pessoal da RP3 e RP5, União dos Palmares. Os dois trocaram uma ideia com a gente, assumiram que já tiveram problema lá no passado, continuam fazendo bobagem, quem faz besteira paga perante a lei. E já começaram agora, aqui na delegacia. Pois é, Fábio, aí os dois já são velhos conhecidos da polícia, agora pegos nessa situação com armas. Porque está difícil para explicar direitinho, né, Fábio? Fábio, apesar do que eles falaram aí, está bem difícil para explicar essa história, hein? Sou becha, burro e doido. Somos os três ao mesmo tempo. Vai dividindo aí, né, Magia? Becha no começo do mês, burro na metade, doido lá perto do final e a gente se acerta. Agora juntar tudo não dá muito certo, não. Agora são 11 horas, mais 41 minutos, hora de uma dica boa para você, minha querida Cecília. Olá, bom dia. Tudo bom, querida? Vamos falar da Adisal, você já sabe, é a maior e melhor administradora de capital independente de todo o Brasil. E nós te convidamos para conhecer a melhor forma para você comprar o seu carro zero ou semi-novo, é a carta de crédito. E essa carta de crédito tem que ser da Adisal Consórcios, viu, querido? Viu, querida? Não é verdade, Cecília? Isso mesmo, e a gente ainda continua com a promoção, a parcela continua 385. Parcelinha de moto, né, Laura? Carro novo, parcelinha de moto, facilidade é imensa. A gente ainda adianta para o cliente 10% da carta de crédito se ele não tiver o lance para ofertar. Que bacana, como funciona isso, Cecília? A partir da terceira parcela paga, a gente adianta esses 10% e facilita a saída do carro do cliente. Temos grupos especiais para qualquer tipo de cliente autônomo, produtor rural. Só a Adisal Consórcio mesmo para fazer um negócio desses. Mas me conta uma coisa, se porventura o interessado tiver com o nome bem sujinho, se tiver altamente com restrições, o que é que se faz? A gente não consulta, nem a CPC nem o Serasa. Então, para a gente, essa informação aí é desconsiderada. Que legal, Adisal Consórcio. Vamos dar o telefone que também é WhatsApp para a galera ligar, mandar mensagens. Vamos ligar, gente. Se você ligar e der o culpado, aguarde um instante, o consultor vai retornar o contato para você. 9348-9929. 9348-9929. Pode ligar, pode mandar WhatsApp também. Bacana, esse é o número que vai te deixar de carro novo, meu querido, minha querida. Adisal Consórcio, valeu Cecília, um abraço, querida. Olha, e no Benedito Bentes, policiais do 5º Batalhão também prenderam duas pessoas por forte e legal de arma de fogo e tráfico de drogas. Olha só o armamento que foi apreendido, viu? Presta bem atenção. Fábio Araújo, na tela do plantão, essa história também é sua. Mostra para a gente. A dupla Wanderson Leandro da Silva, de 23 aninhos, e o outro jovem, o Marcos André da Silva, de 22 anos, foram tirados de circulação pela equipe da Força Tática do 5º Batalhão. Acompanhem comigo. Uma espingarda calibre 12, alto poder destrutivo, causa um impacto e um estrago impressionante. Essa aqui é uma soca tempero e a outra é um calibre .28, não é isso? Armamento tirado de circulação junto com toda essa droga. Maconha, pedras de crack, muita droga, hein? Todo esse material foi no Conjunto Habitacional Benedito Bentes. Graças a você que está fazendo a denúncia. Para você que está ligando para o 811 e 190, parabéns. É esse o trabalho que você, como cidadão, tem que fazer, porque ajuda a polícia. Os senhores não iam conseguir chegar se não tivesse a informação através do disco de denúncia. Com certeza. A gente conta muito com esse serviço, o 811. Vem nos ajudando muito na captura desses indivíduos e em busca da melhor sociedade. Wanderson e o Marcos André, como é que vocês conseguiram chegar até os dois? Estavam na mesma casa ou em locais diferentes? O 811 dizia o seguinte, que o Wanderson estava traficando naquela localidade, na sua residência, e portava algumas armas de fogo. Essa era a denúncia do 811. Fomos averiguar, chegamos na residência. O Wanderson conseguiu pular pelo quintal, pelos telhados das outras residências, e se omiziou em uma da residência. Já o segundo elemento, conhecido como cabeça, a gente conseguiu capturar ainda na residência. Foi feita uma busca na residência, foram encontradas as armas, a soca-tempero e a calibre 28. E em seguida conseguimos capturar o segundo elemento, que era o proprietário da residência, já em outra residência naquela localidade. Bom, a gente está vendo aí armamento pesado, principalmente a 12, que é uma arma que tem um forte impacto. Agora, os dois já têm antecedentes criminais, não são criminosos de primeira viagem. Já rodaram antes, parece que gostam de estar no crime, fazendo besteira. O cabeça, ele confirmou que tem outras passagens. Já o Wanderson, a gente vai averiguar. Provavelmente também tenha. E a 12, deixando claro que a 12 a gente já encontrou na casa do outro indivíduo. Ele levou a gente até a residência e lá, no banheiro, estava essa arma calibre 12. Parabéns ao trabalho do pessoal do 5º Batalhão Força Tática. Especificamente em que conjunto? Porque o Benedito Bentes é grande, é uma área muito grande, extensa, existem vários conjuntos ali. Tem algum conjunto definido? É precisamente na Guaxuma. Parabéns ao trabalho por parte da Polícia Militar. Tudo isso, um levantamento feito pela polícia, que executaram o serviço, mas atrás desse trabalho da Polícia Militar, tem você, que está perdendo medo, está criando coragem em ligar e denunciar. Não tem esse negócio de passar a mão, não. Está aqui, ó, na recepção, os dois. A cabeça está mostrando ali, ó. Final do ano está chegando, né? Todo mundo sabe que tem o especial Roberto Carlos. Aí vocês estão vendo o especial Pulseira Prateada nos dois. Delegacia, meu irmão. É assim que você quer terminar 2019? Vai aprontando, porque a Central de Flagrantes está te esperando, hein? Independências, café da manhã, almoço, janta, tudo prontinho para você passar uma temporada aqui na Sela. Portanto, a polícia tirando de circulação essas pessoas, por tráfico de drogas, esping... Rapaz, eu vou dizer um negócio, você vira no Red Guerra. O que foi de apreensão de espingarda? De ontem para hoje, aqui na Grande Maceió, não está no Gibi, amigo, velho. O que é que os caras estão se preparando para uma guerra, é? Emanuel, estão se preparando para uma guerra? Haja espingarda, filho. Haja espingarda. São 11 horas 46 minutos e é hora de mais uma dica para você, hein? Presta bem atenção na dica. Saiba que já é Natal na farmácia permanente, hein? Com ofertas incríveis para a saúde e bem-estar da sua família. Vamos aproveitar, dar só uma olhadinha nessas promoções. Fralda Pampers, Giga Comfort ou Bag Pants, na compra de duas unidades, R$ 64,99 cada. Roupa íntima, Plenitude, R$ 65,99. Leve a segunda por R$ 45,99. Lavanda Johnson Baby, 400 ml, R$ 21,99. Toalha umedecida Snow Baby, 96 unidades, R$ 8,99. Busca o pão composto, 20 comprimidos, R$ 11,99. Estou te falando, são ofertas incríveis. Farmácia permanente. Aqui tem, viu? E é bem mais barato. E aí, pessoal, verãozão chegando e por isso a tendência é de que as praias fiquem lotadas. Mas, durante esse período, o Corpo de Bombeiros irá realizar a operação verão para evitar que aconteçam afogamentos e outros tipos de acidentes, né? Ou incidentes. Vamos com o repórter Evandro Amorim ao vivo agora, direto lá na sede do Corpo de Bombeiros, no Trapista Barra. Evandro, bom dia. Dicas importantes o Corpo de Bombeiros tem, né? Conta pra gente aí. Me dá os detalhes. Bom dia, Lauro. Bom dia a todos. Pois é, Lauro. O verão chegou, tem que intensificar, né, todo o patrulhamento na cidade e também o trabalho preventivo no que diz respeito ao resgate. Não só o aquático, viu? Como também alguns pontos onde ocorre em toda a cidade o maior índice de acidentes. É sobre esse assunto que a gente vai falar, claro, aqui com o Tenente Coronel Calper, que vai explicar pra gente o número de efetivos, né? Vai falar pra gente o número de efetivo. É, quantos homens, porque ganha um reforço grande, não é isso, Tenente Coronel, devido à necessidade pra atender toda a região metropolitana. Muito bom dia. Bom dia. Isso mesmo. Nós temos 32 pessoas de serviço ao todo na praia, mais 32 nas viaturas e aos finais de semana e feriados nós acrescemos esse número, esse número dobra com mais 32 pessoas. Então nós fazemos essa distribuição não só nas praias, mas também nas viaturas de resgate, combate a incêndio, distribuindo em pontos bases na parte baixa da cidade e na parte alta também, fazendo rodízios entre os pontos bases. Quando a gente pensa em alta temporada, a gente tá pensando na praia. Mas como disse aqui o Tenente Coronel, acidentes, muito fogo no mato, ou seja, o bombeiro tem que se desdobrar aí nos 30 pra poder atender e socorrer e prevenir, porque um fogo numa vegetação na beira de uma estrada é um risco absurdo, não é? Absurdo. Inclusive, semana passada, em um dia apenas, nós tivemos 18 focos de incêndio. Então cabe nesse momento também lembrar a população que não jogue ponta de cigarro nas vias, que não tente fazer queimada pra lixo ou coisa que o valha, porque isso favorece demais os incêndios que a gente tanto tem combatido nesse momento. No que diz respeito aos acidentes, algumas vias expressas, como por exemplo, a Leste Oeste e outras grandes avenidas ganham reforços. Eles ficam aí transitando, pra aumentar o tempo de resposta, eles ficam mais próximos a essa região, não é isso mesmo? É, só fazendo uma correção, na verdade, é diminuir o tempo de resposta, né? Perdão, diminuir o tempo de resposta. Para diminuir o tempo de resposta e aumentar a agilidade no atendimento, não é? Essas vias que você citou, elas são alvo do nosso estudo, apontando que as ocorrências são maiores lá. Então, o que a gente faz? A gente já coloca as viaturas nesses locais, pra diminuir, assim como você falou, o tempo de resposta nas ocorrências. Quais são as vias? Eu falei a Leste-Oeste? A via expressa, a Fernandes Lima, aqui na avenida também, é outro ponto onde temos bastantes colisões, e a gente reforça com as nossas viaturas. A maioria dos acidentes, eles ocorrem por imprudência, por descuido? Imprudência, descuido, ainda, infelizmente, por conta de embriaguez ao volante, né? A questão do celular também é outro ponto que é muito recorrente nas questões dos acidentes, e a gente pede à população consciência nesse momento. Consciência, respeito às leis do trânsito. E, claro, a gente vê muito, né? O senhor dirige, eu também dirijo, todo mundo que está no trânsito dirige. Olha só aquela pessoa descuidada. Olha, vai, vai, quase! Quase que a gente vê acidente o tempo inteiro. Hoje, coincidentemente, nós tivemos um tenente que foi aborroado por trás, alguém bateu no carro dele e a pessoa estava ao celular. Não pode. É uma infração aí, séria, de trânsito. Não pode, uma vez flagrado, é multado. Isso, isso mesmo, é multado. E, mas assim, é questão de consciência também, porque não existe a possibilidade de termos, né, a polícia ter o tempo todo verificando esse tipo de infração. Então, a gente apela pela consciência também. Bombeiro atuando no combate ao fogo, né? Diminuindo o tempo resposta. Chegando mais rápido aí em algumas localidades onde ocorrem as ocorrências. E também no que diz respeito ao trânsito. Mas os bombeiros estão prontos também para atender possíveis afogamentos nas praias. Quais praias são os pontos onde são intensificados aí a segurança para os banhistas? Essa intensificação, ela ocorre na Barra de São Miguel e na Avenida. Porém, nós temos todos os dias cinco pontos. Mirantes da Sereia, Guaxuma, Jatiuca, o próprio comando do GSA que fica na Pajussara e no Francês. E as semanas e feriadas, como eu falei, o acréscimo de Barra de São Miguel e o Sobral. Houve aí um aumento muito grande já esse ano no que diz respeito a pessoas que se aventuraram no mar, afogamentos ou possíveis afogamentos? Não, até agora não. Até agora está tudo transcorrendo na normalidade. O problema é, como nós recebemos notícias, de que esse ano, alta temporada, vai trazer muito turista para Maceió. E aí a perspectiva de ocorrer acidentes, de afogamentos aumenta bastante. Aumentando bastante, qual a recomendação? Cuidado, prudência, buscar informações daquela praia em que você vai tomar banho. Se você conhece, se tiver posto de guarda-vidas, perguntar orientação para aquela praia, evitar bebida alcoólica, evitar a ingestão de alimentação e logo após ir tomar banho. Então tudo isso, cuidado com as crianças, ter sempre as crianças a um braço de distância, não confiar em boias, porque as boias podem furar, a criança pode perder. E aí essa sensação de segurança pode se transformar na fatalidade. A um braço de distância, gente, vamos fazer aqui, a um braço de distância. Se você não conseguir catar a criança, mas não dê mole. Uma vez eu estava lá na praia ali, Cruz das Almas, e tinha um turista desavisado, brincando com a criança, a onda vinha forte. E eu cheguei para ele e falei, pai, não faça isso, pai. A onda vai levar o seu filho e leva. Leva tranquilamente, tranquilamente. E dentro d'água, as coisas ocorrem muito rapidamente. Você acha que vai dar tempo de fazer o resgate, e se não estiver muito atento, reforçando a um braço de distância, pode se tornar um problema muito sério. Muito obrigado, segue aí todas as recomendações, Lauro Lima. Voltamos ao estúdio com você, consolidado. Recomendações, gostei, hein? Gostei, consolidado. Recomendações importantíssimas do Coronel, viu, Evandro? Porque eu vou te contar um negócio. É com o mar, não se brinca. E é comum, na chegada da alta estação, o aumento do número de afogamentos. Não só no mar, mas em rios e também em lagoas e açudes, onde a gente costuma descuidar também. E olha só, gente, um corpo passou horas boiando na Lagoa Mundau. Na espera de ser retirado, né? Por conta da paralisação. Você está entrando pelo pessoal do IML, por conta da paralisação, né? A categoria, né? Você sabe disso, deu uma cruzadinha nos braços ali e tal. O recolhimento de cadáveres está levando um certo tempo. Nós mostramos, nós contamos a história aqui. O IML vai para a primeira ocorrência, vai para a segunda. A terceira, só quando houver o retorno daquele segundo atendimento, tá bom? A Estela Nascimento é que vai contar a história para a gente. Estelinha, na tela do plantão, é com você, pode contar. Policiais militares do primeiro batalhão receberam a denúncia anônima pelo 190. A área onde estava o corpo foi isolada por causa da presença de muitos curiosos. O corpo de Arthur Douglas da Silva, de 20 anos, estava na beira da Lagoa Mundau, no bairro Vergel do Lago. Segundo a família, que não quis gravar a entrevista, o rapaz estava desaparecido desde a última quarta-feira. A delegada, que cuida do caso, disse que Arthur era usuário de drogas e que já tinha sido preso por roubo. A polícia militar acredita que ele tenha sido vítima de afogamento. Foi acionado o pessoal do primeiro batalhão para vir para o local. Foi constatado, esse cidadão que foi encontrado aí, é morto aqui, né? Supostamente um afogamento. Ele se encontra com uma corda amarrada no pé dele. A gente veio para o local, isolamos o local, né? A polícia militar continua no local à espera da perícia, que deve demorar a chegar por causa da paralisação da categoria. Aguardar o horário que eles puderem vir, entendeu? Só que a gente vai ficar cobrando para que... Até porque a viatura ficar parada aqui o tempo todo, tem muitas ocorrências. E a gente precisa... A gente precisa estar na rua e a sociedade precisa da polícia. E uma viatura parada aqui muito tempo atrapalha um pouco o nosso serviço. Olha aí, portanto, o corpo foi retirado, levado para... Esse rapaz aqui era a vítima, né? E a gente lamenta. O que quer que tenha motivado, a gente lamenta. Tem uma família chorando agora. Tem uma família em lágrimas. Para essa família, nós mandamos aqui os sentimentos de todos nós que fazemos o nosso plantão Alagoas, que fazemos a nossa TV Punta Verde. E nós acabamos de receber a informação seguinte. O Instituto de Criminalística já está no local, viu? O Instituto de Criminalística já chegou ao local, viu? Então, está lá, portanto, o pessoal da criminalística. Chegou por lá. Presta atenção agora nesse dado. É um dado preocupante. Mas bem preocupante mesmo. A Polícia Civil alerta que só este ano, mais de mil golpes pela internet foram aplicados em Alagoas. 500 deles envolvendo fraudes financeiras. Nessa época de fim de ano, é preciso ficar muito atento e ter cuidado ao fornecer os dados, viu? Watson Corrêa, vem contar essa história pra gente agora, na tela do plantão. Este rapaz foi vítima esta semana. Um golpista se passou por funcionário de uma agência bancária. O Call Center ainda tinha até música institucional da empresa. O golpista ligou como se fosse pra liberar as transferências da minha conta. Como se tivesse bloqueado pra criar segurança contra o golpista que, entre aspas, estava acessando a minha conta. E aí, no final das contas, eles conseguiram ter totalmente acesso, porque acabei caindo nesse golpe. E aí, o prejuízo foi muito grande. Eles tiraram todo o dinheiro da minha conta, que foi mais de 2.600 reais. E é isso. Eu fiquei desesperado, chorei bastante, mas eu tive que ir atrás do boletim de ocorrência pra resolver essa situação. Já esta mulher, por pouco, não caiu num golpe cibernético. Ela conta que fez um anúncio de venda na internet e, em seguida, recebeu uma ligação do criminoso. Um dia depois, começaram a me ligar um número de outro estado, de São Paulo. E disseram que era da OLX e precisavam confirmar esse meu número pra que meu anúncio fosse ativado e permanecesse no site. E pediram pra que eu confirmasse um código que foi enviado via SMS. SMS. Eu não acreditei e contestei o cara que estava pedindo pra confirmar esse código. Não satisfeito, eu disse que não ia dizer qual código que chegou, porque realmente chegou uma mensagem no meu celular com esse código. Eu não disse a ele que código era e disse que isso era um golpe. O golpista ainda agrediu verbalmente. Ele gritou, falando palavrões comigo e desligou a ligação na mesma hora. Só este ano, a Delegacia Contra Crimes Cibernéticos registrou mais de mil casos. Os mais comuns são as fraudes financeiras, que representam a metade dos casos. Os casos de fraude praticadas pela internet não param de crescer. Em 2019, já tivemos mais de 500 casos registrados. Em algum momento, a vítima, ou seja, a pessoa que sofreu algum prejuízo financeiro ou econômico, de certa forma, contribuiu para a ocorrência desse crime. Por que eu digo contribuir? Porque o criminoso, o golpista, se aproveita de vulnerabilidade das pessoas, pedem informações e essas pessoas, induzidas a erro, claro, acabam passando informações para os golpistas. O delegado alerta para evitar que as pessoas sejam vítimas desses criminosos que agem por trás de computadores. Como se prevenir de todos os crimes fraudulentos pela internet? É não passar informações quando a gente não tem segurança para quem está passando. Entre em contato diretamente com essa operadora de cartão de crédito, com o banco, operadora de telefonia, e aí sim, busque informações para ver se eles estão querendo atualização cadastral. Caso positivo, forneça, porque você tem segurança na fonte. Do contrário, não. Olha, é preciso ficar extremamente atento mesmo. Você viu que nós precisamos ali, para preservar a integridade das vítimas, nós precisamos desfocar imagem e alterar a voz. Esses bandidos têm atuado fortemente. Eu mesmo já identifiquei algumas tentativas de golpe. Mas como eu já sou um macaco velho rodado no trecho, Perón, eu não... Aí você vai dando corda, sabe, Magia, para ver se o cara deixa uma brecha ali também, mas o cara já desconfiou o que eu desconfiei e caiu fora. A mesma coisa de um dos nossos entrevistados ali. Essa pessoa fez um anúncio para a venda de um objeto qualquer, entraram em contato com ela, prestem atenção como é o golpe. Esses sites de venda rápida e tal. Ligaram, olha, manda, você está vendendo isso, mas teve um problema aqui, estou mandando um código para você. Você acessa esse código aí e está tudo resolvido. Na hora que você faz isso, vai ter a sua agenda clonada, o seu número não vai servir para mais absolutamente nada, tá? E esse golpista vai ter acesso a diversas informações pessoais. Algumas vezes, quem sofre o golpe, a sua rede de amigos passa a sofrer o golpe também. Por quê? O cara vai na sua agenda telefônica, aí vem o telefone do Manel. Aqui é Lauro, Manel. Rapaz, estou quebrado aqui, tive uma complicação. Tu tem como mandar 500 contas aí agora na minha conta? Mas, rapaz, o Lauro... Vou, vou, vou. Vai, dá a conta. Ele manda uma conta que é de outro estado. Já começa também, você... Ué, como é que ele mandando... Não é no nome do cara e vem de lá do Rio de Janeiro, vem de... Então, fica atento, gente. É importante para você não se tornar vítima desses bandidos que estão usando a internet para aplicar esses golpes. Muito, muito cuidado mesmo. Olha, se você quer entrar em contato com o Plantão Alagoas, tem uma denúncia para fazer, uma sugestão, uma reclamação, manda para a gente aí no nosso Plantão Zap, 99430-0889. Olha aí, 99430-0889. É o número do nosso Plantão Zap. Você pode mandar aí a sua sugestão, faça a sua denúncia, que a nossa produção entre em contato com você. Ah, Lauro, mas eu posso ligar direto na produção? Pode sim. O pessoal está lá, é só ligar. Está aí, ó, 4009-5576. Já tem gente na produção para falar com você. 4009-5576. Gente, estou com uma preocupação aqui na rua. Ligue agora, 4009-5576. E a nossa produção vai atender você com todo carinho, tá bom? Valeu, esse é o nosso Plantão Alagoas. São 12 horas, mais 5 minutinhos. E é hora de quê? É hora de quê? De uma dica esperta. Você se liga aí, meu amigo Peron. Boa tarde, cara. Boa tarde. Olha aí, hein. Olha aqui, ó, sua mudança de vida está aqui na minha mão. Deixa eu colocar aqui. Ó, está na mão do cara, hein? Se liga, é sua mudança de vida. E essa semana tem dinheiro e tem dois carros para vocês no Alagoas da Sorte. Tem Mobi e tem Polo no quarto prêmio. Tem Mobi no terceiro, Polo no quarto prêmio e tem dinheiro no primeiro e no segundo. Quer saber o que é? Roda aí para todo mundo dar uma olhada. Natal é época de compraternizar, de comemorar e de tentar a sorte com os prêmios do Alagoas da Sorte. No primeiro prêmio tem 5 mil reais, no segundo prêmio tem 7 mil reais, no terceiro prêmio tem um Mobi Easy e no quarto prêmio tem um Polo Zero Kilômetro. E não esqueça dos 20 smartphones no giro da sorte. Ao adquirir esse certificado de contribuição, você ajuda a Pai Brasil e concorre a prêmios. São mais de 100 mil em prêmios e 24 chances de você passar o Natal cheio de presentes e muito dinheiro no bolso. Alagoas da Sorte, custa pouco sonhar. Já pensou? Que legal. Carro zero na garagem, custa dois mil e vinte com o carro novo. Espera aí, deixa eu dar uma olhada. De fato, hein? A mudança de vida está aqui, galera. Já tem mais 20 giros da sorte, são 20 smartphones. Olha só, hein? Olha só, viu? O valor de 500 reais é um K9, está aqui, ó. Dá energia para você. Tem aqui, ó, 5 mil no primeiro, tem 7 mil no segundo. E tem carro no terceiro e no quarto prêmio para você mudar de vida. Ó, tem mudança também? Olha aqui atrás, ó. A área de marcar da Lagoa da Sorte está muito maior. Está muito melhor para você aí de casa, para você de casa acompanhar com a família toda. A Lagoa da Sorte, como já sabe, é mudança de vida. Corre para garantir o seu, porque domingo a gente vai estar lá. E aqui, ó. Fica esse aqui para você? Ah, com certeza. Fica esse aqui para você. Talvez a minha mudança esteja exatamente aí. Já pensou? Domingo apareceu o nome lá. Com certeza, Peron. Adquira o seu Lagoa da Sorte, porque você também pode ser mais um novo ganhador. Já sabe que aqui custa pouco sonhar. Valeu, Peron. Bom dia de semana, irmão. E olha só, gente. Diversas espingardas foram apreendidas em uma operação na região metropolitana de Maceió. Quem vai trazer os detalhes para a gente é o repórter Watson Correia. Watson, na tela do plantão, detalhes com você. Pode contar a história. As espingardas são todas artesanais e com alto poder de fogo. A operação dos policiais que pertencem ao 8º Batalhão ocorreu nas cidades de Pilar, Rio Largo, Messias e Flecheiras. Baseado no disco de denúncia 181, conseguimos obter essas informações e combinaram com essas apreensões de armas e drogas. Este carro foi apreendido. Dentro dele, a polícia encontrou 600 gramas de cocaína, uma lança de precisão e embalagens. Pedro Henrique Ascioli Jucá foi preso. Chegamos a esse indivíduo com esse Peugeot de cor branca, né, que encontrava-se com droga. O prejuízo para o tráfico de drogas já se sabe aí, a devida quantidade de drogas? Pela forma como estavam prontos para ser vendidos, né, em torno de 5 a 10 mil reais. Um casal que não teve a identidade revelada também foi conduzido à central de flagrantes. A documentação que autorizava a posse de arma estava vencida. Estou sempre à delegacia para as providências do cabelo. Olha, pessoal, deixa eu ir aqui para dois, porque eu tenho uma dica legal para dar. Pode tirar isso daí, Dan, que eu vou falar agora de fazer o bem, sabe? É tão bom a gente falar de fazer o bem que é até... a gente tem que até que se apressar, tá? Vamos fazer o bem? Então tá, tá combinado, vamos. Saiba que tem gestos que podem significar muito. E o simples hábito de doar pode fazer a diferença na vida de uma pessoa, viu? Então que tal, nesse Natal, você doar um brinquedo para uma criança? É bom? É melhor ainda, porque você vai fazer o fim de ano dessa criança muito mais especial. Entra nessa corrente, nessa supercorrente do bem, junto com a TV Ponta Verde. Você vai fazer o Feliz Natal de várias crianças. Lauro, como é que eu faço para doar? É muito simples. Basta se dirigir até a TV Ponta Verde. A gente fica aqui na Rua Coronel Paranhos, número 305, no bairro do Jacintinho. Daí você deixa um brinquedo novo, traga um brinquedo novo. Pode vir das 8 da manhã até as 6 da tarde. As doações, gente, serão entregues lá na APALA, que é a Associação dos Pais e Amigos dos Leucêmitos de Alagoas. A nossa campanha ainda dá tempo, segue até o dia 18. Faça a sua parte, faça feito a gente aqui, né? Cada um fazendo o bem. Olha, e ainda falando sobre isso, deixa eu te fazer aí uma pergunta. Você conhece a APALA? Ainda não? Os repórteres Estela Nascimento e Luiz Uchoa foram até a instituição e você confere agora o trabalho incrível que eles fazem por lá. Vamos acompanhar? Na tela. Há 26 anos, a APALA presta assistência a crianças e adolescentes que têm câncer em Alagoas. Há alguns anos, adultos que tenham leucemia também têm o apoio da associação. O local que fica na Gruta de Lourdes é mantido com doações da sociedade e com a ajuda de voluntários. Atualmente, a nossa instituição conta com 701 cadastrados, ou seja, que estão devidamente matriculados no nosso sistema. Como é que eles vêm até aqui? Eles recebem as orientações adequadas pela equipe médica, que foi construída através da articulação da nossa instituição para com esses hospitais. Então, os médicos, os enfermeiros e até mesmo o pessoal da recepção já conhece a instituição, então encaminha. A APALA conta com suítes para hospedar pacientes que moram no interior do estado. Nícolas, de 11 anos, é um deles. Ele mora em Estrela de Alagoas e há quatro meses mora na associação com a mãe para poder fazer o tratamento em Maceió. Eu acho muito importante. É que nem eu disse, eu só tenho a agradecer por ter esse apoio aqui, a minha e o meu filho. Lorena, de 8 anos, já está curada da doença. Mas sempre que pode, vem até a APALA ver os amigos e matar saudade da equipe, que sempre a atendeu com carinho. Você gosta da APALA? Gosto. Por quê? Porque é legal. O que você gosta de fazer aqui na APALA? Brincar. A APALA é muito importante para a gente, para todas as mães, principalmente para as crianças, porque eles dão um apoio psicológico para a gente. Total apoio. A APALA faz parte da nossa vida, da nossa família e faz parte em tudo, né? Durante o tempo que a gente precisa, todo o tempo que a gente precisa, a APALA está para apoiar. Daniel tirou um tumor da cabeça há três anos e meio. Hoje o menino está saudável. Mesmo assim, não deixa de vir à instituição. Por que você gosta da APALA? Como se fosse uma família para mim. Por isso que você está sempre aqui. Sempre estou aqui. Para ver a sua família. A APALA é, para mim, ela é a segunda casa. As horas que eu mais preciso, ela está à disposição para o meu filho e é tudo de bom. Parte dos brinquedos que estão sendo pedidos nesta campanha de doação da TV Ponta Verde e que serão doados por você que está nos assistindo, virá para a brinquedoteca daqui da APALA. Nesse espaço, passam normalmente 350 crianças que estão fazendo tratamento contra o câncer. Alguns brinquedos virão para cá e outros serão dados para as crianças levarem para casa. Acho que as pessoas que estão em casa podem ajudar doando um brinquedo? Sim, ela pode ajudar doando um carrinho, uma barba, um patinho, o que der. Uma bola? É. Qualquer brinquedo é bem-vindo? Isso. Matheus descobriu que tem leucemia há quatro meses. Desde então, o adolescente que mora em Palmeira dos Índios recebe assistência da APALA. Muito bom, né? Para ajudar as pessoas que não precisam, igual nós, que não tem condições para a moradia, o sustento, para comer e dormir assim. Porque não tem como você viajar todo dia e voltar. Não tem carro, não tem condições. A senhora espera sair daqui com o Matheus curado? Eu espero, com fé em Deus. Tenho muita fé em Deus e vai dar tudo certo. Eu vou sair sim, vitoriosa. A APALA tem ambientes coloridos que trazem vida para a instituição. Todos que trabalham e utilizam o espaço esperam que a campanha da TV Ponta Verde traga ainda mais alegria para os pacientes com a chegada de novos brinquedos. É de extrema valência para a nossa instituição e para os nossos assistidos. É o momento de fazer com que eles entendam a simbologia até desse mês, né? De que o Natal, ele simboliza isso. Ele simboliza mudar, ele simboliza lembrar e doar. Se doar o próximo. E é isso que a gente espera que aconteça. Então, tá aí, ó. Se você não conhecia, você acaba de conhecer o trabalho feito lá pela APALA, viu? Uma instituição séria, muito séria. Ajuda cerca de 700 crianças com leucemia. E cada uma dessas crianças espera um presente seu nesse fim de ano. Você vai ajudar, não vai? Tenho certeza absoluta. Vem aqui na nossa TV, na rua Coronel Paranjo, 305, no Jacintinho. Das 8 da manhã até as 6 da tarde. E aí você pode fazer a sua doação, viu? É bacana fazer o bem, né? É gostoso fazer o bem, né? Arrancar um sorriso de uma criança é muito bom. Espero por você, para que a gente possa junto arrancar vários sorrisos neste Natal para essas crianças. Vamos fazer o bem. Agora são 12 horas mais 15 minutos e eu tenho uma dica para você. Presta bem atenção, é hora de mais uma dica. Gente, chegou a época do Natal. É tempo de alegria e mesa cheia, mas não podemos esquecer da economia. Por isso, no Açaí Atacadista, as suas boas festas começam com a melhor compra. No Açaí tem todos os produtos e os preços mais baixos para você montar aquela ceia de Natal ou para abastecer o seu comércio para o fim de ano. E tem mais, hein? Comprando no Açaí você pode ganhar uma incrível ceixa natalina. É só comprar R$ 100 ou mais, informar o CPF ou CNPJ no início da compra e concorrer direto no caixa. E olha, serão mais de 11 mil cestas, hein? Uma pode ser sua. Corra, vá hoje mesmo aproveitar. No Açaí o Natal é para celebrar. Celebrar a economia. Participe. Você tem até o dia 24 de dezembro. Vai lá e acessa açaí.com.br. E o menor foi apreendido pela delegacia de homicídios por ter assassinado um outro adolescente no bairro do Vergel. O crime foi em outubro deste ano. A repórter Estela Nascimento está ao vivo lá da DHPP. Vai contar detalhes para a gente, Estelinha. Boa tarde. Conta tudo para a gente, vai. É isso mesmo, Lauro. O menor é acusado de assassinar com cinco tiros Jonas Douglas Barros, de 14 anos, na porta de casa, às 4 horas da tarde. O crime aconteceu há 45 dias. E é por isso que nós estamos aqui na DHPP para conversar com a delegada Rosimeire Vieira. Doutora, conta para a gente, quem é esse menor? Qual seria a motivação do crime? O adolescente foi apreendido há pouco, após investigações acerca desse homicídio que aconteceu no dia 30 de outubro, no Vergel do Lago. Na ocasião foram presos em flagrantes dois maiores que confessaram também a participação no crime. E nós mantivemos uma investigação com o objetivo de identificar o terceiro indivíduo. Nós tínhamos a informação de que havia uma terceira pessoa envolvida no crime. E então nós identificamos essa terceira pessoa e se trata do adolescente Jefferson. Ele foi, inclusive, interrogado e confessou a participação e apresentou como justificativa para o homicídio do Jonas o fato do Jonas, segundo disse o adolescente, é importante frisar, do fato do Jonas ter ido um dia antes ao conjunto em que ele morava, deflagrado alguns disparos lá com o objetivo de matá-lo. Isso foi o que o adolescente apresentou como justificativa. E a partir de então ele disse que orquestrou essa ação, inclusive pediu essa arma emprestada aos maiores que o acompanharam, né, na ação criminosa. E já foi, segundo ele, para o local, ele já sabia onde a vítima costumava ficar. E que ele já foi para o local munido dessa arma de fogo com o objetivo de matar o adolescente no seu interrogatório. O adolescente não se tratou de um erro, de uma vítima indesejada. Ele já foi com o objetivo de... Cometeu esse homicídio contra o Jonas. O Jonas já era a vítima que ele buscava. Segundo a família do Jonas, ele não era usuário de drogas, inclusive jogava futebol na categoria de base. Olha, gente, é o nosso sinal, infelizmente, deu uma queda lá. Vocês lembram desse caso? Nós mostramos... A gente vai tentar restabelecer o contato com a Estela Nascimento, que é muito importante. Isso aqui, inclusive, tem uma novidade para mim. Creio que para todos nós. Na época que houve o assassinato, foi dito que tratava-se de uma briga entre facções e que esses adversários da outra facção foram até o local para matar um desafeto. Não encontrando esse desafeto, o que é que eles fizeram? Aleatoriamente, mataram esse adolescente. E agora a delegada confirma o contrário. Que em depoimento, o adolescente assassino... É isso mesmo. É um adolescente assassino. Na minha concepção. No ECA, é outra história. O ECA trata esse moço como tendo cometido um ato infracional análogo a homicídio. Vou te contar um negócio. Aí, foi dito que mataram ali para não perder a viagem. E a delegada agora confirma, não. Ele falou que, inclusive, pediu a arma emprestada aos comparsas dele maiores de idade para matar esse rapaz. A delegada confirma, então, que ele era o alvo da ação criminosa. E já, já, a gente vai continuar com essa história. Vamos restabelecer o sinal lá com a repórter Estela Nascimento, porque isso é muito importante, a gente. Por que ele já queria, por que ele planejou, arquitetou o assassinato desse garoto? E quero saber mais. Será que ele vai ficar apreendido? Será que ele vai simplesmente ser posto em liberdade? Quero saber tudo isso. Já, já, a gente volta a falar sobre esse assunto. E olha só, a gente, a equipe da Operação Lei Seca está dando continuidade ao projeto Amigo da Vez, que tenta conscientizar condutores sobre os perigos do álcool, combinado com a direção. Fábio Araújo, na tela do plantão, é com você. Conta a história, meu irmão. O projeto Amigo da Vez retomou, dessa vez aqui no bairro da Jatiuca, onde a gente encontra o coordenador da Lei Seca, no estado de Alagoas, Tenente Emanuel Costa. Tenente, que avaliação o senhor pode fazer dessa primeira batida, nessa abordagem que aconteceu nesse barco, por exemplo? As pessoas parecem que se sentem bem com esse tipo de ação. O negócio é, saiu em turma, alguém tem que tomar aguinha, refrigerante, bebida alcoólica não dá. Não dá. É uma felicidade. Chegamos aqui no bar, fomos recebidos com aplausos. As pessoas felizes, porque está vendo que a intenção da Operação Lei Seca, do Detran e da Polícia Militar, não é por ninguém. A gente quer mudança de comportamento, que as pessoas percebam o risco dessa triste combinação de álcool e direção. Os senhores fazem uma espécie de panfletagem, né? Vai passando de mês em mês explicando os perigos, o que pode causar uma pessoa que ingere bebida alcoólica e segue na via. E essa parte é mais preventiva. Olha, totalmente preventiva. Nós vamos lá à mesa. Lá sempre tem alguém disposto de levar os seus colegas com segurança para casa. Então, vamos dar um presente a ele, vai testar. Aí está zero. Ou até mesmo aquele que bebeu, ele quer sentir se ele estava dirigindo, quer quais as consequências. Ele sopra e nós vamos explicar quais as consequências que ele teria se estivesse vindo de carro próprio. Na verdade, ele veio do transporte coletivo, fica muito feliz de ver essa ação aqui. Então, a intenção nossa é explicar e conscientizar e que as pessoas percebam o risco. Período de Natal, período de festa, a gente já falou isso em uma outra situação, naquela operação que aconteceu lá no Graciliano Ramos, mas agora começam as confraternizações. As pessoas começam a beber e saem de madrugada, voltando para casa, achando que não vai acontecer nada. Aí é que está o perigo. Geralmente, existe um estudo onde os acidentes acabam acontecendo a metros da residência dessa pessoa. Que dica que o senhor pode passar para esse condutor que acha que nada vai acontecer com ele? Olha, sabe o que não acontece só com o vizinho, acontece com a família também. Então, a proposta é que você venha ao bar, se divirta, pegue o transporte público. Se você veio com o seu veículo, escala alguém para ser o amigo da vez, como nós tivemos várias pessoas que estavam prontas para ir para casa. Agora, tem um grande detalhe. Os acidentes acontecem justamente na porta de casa. Você, às vezes, acha que já chegou, tira o cinto de segurança, ou vai distrair, ou mesmo excede aí um limite de velocidade, enfim. Faz alguma bobagem que, no final, traz uma tragédia para a família e para o resto da vida. Então, a intenção da gente é que você vá se divertir. Aqui, todo mundo se confraternizando, se divertindo. Nós temos no nosso estado e aqui na capital várias confraternizações. A intenção nossa é que você faça isso mesmo, se divirta, bêbada dentro do limite, logicamente. Mas, quando você for pegar um veículo, pense antes na família. Esqueça a lei seca. Pense na família. Porque, quando nós paramos, que tem alguma situação de economia, aí tem um filho dentro do carro, tem a esposa. Então, eu fico muito triste com isso. Nós ficamos muito tristes. Porque nós queremos que é a mudança de comportamento. Já está acontecendo. Mas, precisa realmente zerar a situação de algo aqui no nosso estado. Até porque a intenção dos senhores não é a punição, né? Eu tenho certeza que os senhores não se sentem bem, tendo que exercer esse papel. A questão é a prevenção, para que todo mundo saia e chegue em casa no abuso. Olha, quando termina a operação, que é zero economia, nós fazemos até uma festa. O que nós queremos é isso, finalizar sem ter que autuar alguém. É um prejuízo muito grande para a família. Um valor de 2.934, 0,70 centavos. É um prejuízo muito grande para a família. Mas, o prejuízo maior é se ele atropelar alguém, ou se ele ficar segurado por reis da vida. Nós temos agora, participando das nossas ações, um rapaz chamado André. Ele foi vítima dessa triste combinação. Ele estava na sua motocicleta, indo para casa, após a faculdade. Alguém alcoolizado, arrachou ele com ele da métrica e esmagou os membros dele. Então, ele anda conosco aqui, nas ações, mostrando. Olha, gente, vai se divertir. Mas não quero que aconteça com você, eu conselho com ele. Então, é bacana isso. A prevenção é o melhor remédio. Sem sombra de dúvidas. Pois é, todo mundo já sabe. Vai sair, vai curtir, pega um carro de aplicativo, pega um táxi ou, principalmente, está na turminha, o amigo da vez. Para você curtir, ouvir um bom som, beber e deixar o seu amiguinho que tomou o refrigerante, o suquinho, uma água ou que não bebeu nada, leve você para casa para que você possa curtir as próximas festas deste final de ano com o trabalho feito aqui pela equipe da Lei Seca. Olha, daqui a pouco você vai ver, inclusive, uma entrevista do Fábio Araújo com uma vítima de acidente. O rapaz teve, inclusive, que amputaram o braço e uma perna, viu? Já, já, a gente vai contar essa história. Porque agora eu vou voltar com a Estela Nascimento, lá direto da DHPP. Estelinha, pode continuar a história com a gente. Aproveita e pergunta a delegada se o menor assassino vai ficar apreendido, tá? E o motivo, claro. Oi, Lauro, pois é. O nosso sinal caiu, então a gente volta a conversar com a delegada Rosimeire Vieira sobre esse caso do menor de 14 anos, Jonas Douglas Barros, que foi assassinado há 45 dias. Qual teria sido a motivação desse crime? Segundo informado pelo adolescente, apreendido, né, no ato de seu interrogatório, o motivo do crime foi o fato de um conflito existente entre ele e o Jonas. Segundo ele disse, o Jonas esteve dias antes, no bairro em que ele mora, deflagrou alguns disparos contra ele. E a partir de então, ele começou a... planejar uma vingança. E aí, ele foi para o local em que o Jonas costumava ficar com a arma do crime, já com o objetivo específico de matar o Jonas. Segundo ele informou, não foi um crime aleatório. Infelizmente, o nosso sinal, mais uma vez, caiu. Tá complicada, mas... Eu peço, Dani, vamos pedir a Estela que grave com a delegada essa história certinho, essa história completa, porque ela acaba de dizer o seguinte, que o Jonas, eles tinham tido um conflito, esse garoto e o assassino, este daqui teria atirado contra ele, e por isso mesmo, o assassino prometeu vingança. E essa vingança foi cumprida 45 dias atrás. Quando ele chegou lá onde estava o Jonas, atirou contra ele e o matou. Deus de misericórdia. Eu fico me perguntando, que tipo de treta, que tipo de conflito, dois garotos podem ter que gere, que motive um assassinato? Que motivo o homicídio? Dois garotos, dois meninos. Manoel, Deus de misericórdia, meu tempo de moleque, agora 14 anos, a gente trocava a tapa, era chuta na cara. Você lembra que faziam ali? Ó, quem passar daqui, não sei o que lá, botava a mão, olha, a mãe do outro tá do outro lado. Era assim, meu amigo, que a gente resolvia nossos conflitos. Hoje em dia, os caras vão lá, tiram e matam, cara. Meu Deus, eu estou aqui, espantado com essa história. Então, a gente precisa ouvir direitinho da lei legada, mesmo até porque eu já recebi ali no nosso, na página do Facebook, da nossa TV Ponta Verde, uma pessoa lá dizendo que é mentira do adolescente, que esse daqui não tinha envolvimento com facção, ela mora lá, essa pessoa disse que mora lá na região e conhece a família desse garoto, disse que ele não tinha envolvimento com absolutamente nada. ou com droga, ou com facção, seja lá o que tenha sido. E que esse adolescente estaria, na verdade, mentindo. Será, talvez, para proteger alguém, um adulto? Enfim, vamos ver, vamos esperar esse caso se desenvolver. mas, no momento, a versão oficial que nós temos é a versão dada pela delegada de que o adolescente criminoso tinha tido uma desavença com esse jovem aqui, e esse daqui o Jonas teria tirado contra ele, ou seja, teria tentado matá-lo, e ele prometeu, ó, vou me vingar, vou te matar, cara. E assim ele o fez, tá? Então, vamos ter o esclarecimento dessa história, que nesse instante, inclusive, a família desse rapaz aqui deve estar vendo o nosso programa, né? E, enfim, isso envolve muita gente. Muita gente mesmo. É lamentável ver dois garotos assim, completamente envolvidos com o mundo do crime. Agora são 12 horas, mais 30 minutos. Se você tiver alguma dica para mandar para a gente, já sabe, usa o nosso plantão zap 99430-0889. 99430-0889 tá aí para você. Manda uma dica, manda uma denúncia, faz um comentário, no jeito que você quiser. 99430-0889 e agora eu tenho uma dica para você. Presta bem atenção, hein? Dica do plantão Alagoas, dica do Lauro. Gente, um clima de Natal invadiu a Atlântica Motos. O negócio é realizar. E se o seu sonho de Natal é igual ao meu, igual de todos nós aqui do estúdio, igual a de Alagoas inteira, sair de Ronda Zero. Chegou a hora, meu amigo, chegou a hora, minha amiga. Natal dos sonhos Atlântica Motos. Realize o seu de Ronda Nova, viu? Já reservou o seu 13º para isso? Não precisa não. Pode guardar, pode gastar. Está tão fácil que você nem vai mexer nele, viu? E olha só, atenção, CGFan 160, já modelo 2020, R$ 250,00 de entrada. Você ouviu certo. R$ 250,00 de entrada, viu? E o restante, Lauro? O Banco Ronda facilita para você em até 55 meses. Fácil demais, hein? É um sonho mesmo. Realize. Ronda BIS, R$ 125,00 de 2019, zero. Opa! É isso mesmo, entrada zero e até 55 meses para pagar. É que suave as parcelas. A partir de R$ 358,20 por mês, com todas as facilidades do Banco Ronda. Que condição espetacular, hein? Estou dizendo que você não vai mexer no décimo. É isso mesmo. Vem para a Atlântica Motos. Ah, Lauro, mas eu tenho um dinheirinho aqui e quero dar de entrada. Vem para cá. Venha, vai diminuir ainda mais a sua parcela, que já é bem pequena. Ah, Lauro, mas eu quero parcelar no cartão a parte financeira e o restante. Venha para cá, rapaz, que a gente aciona o Banco Ronda e faz do jeito que você quer. Ah, Laurão, mas eu quero pagar a vista. Não quero prestação. Vem também que você vai fazer o melhor negócio da sua vida. Manda um zap agora mesmo, 99325 0571. A Atlântica Motos vai realizar o seu sonho de Natal, do jeito que você quiser e de Ronda Zero, Atlântica Motos. Muito bem, nós vamos voltar à história que o Fábio estava contando para a gente da intensificação da Operação Lei Seca com a denominada Operação Amigo da Vez para incentivar as pessoas que saem para beber, que um dos amigos não consumam bebida alcoólica e que leve o volante, leve o carro, guie o veículo, tá certo? E o Fábio, ele conversou com um rapaz que foi vítima de acidente. Ficou bem difícil a situação dele, porque ele teve um braço e uma perna amputados. Fábio Araújo, venha-se embora na tela do plantão e continue essa história. Bom, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção na história que vamos mostrar agora para você que acompanha aqui o Plantão Alagoas, a história do Luiz André, já um velho conhecido de muitas pessoas que se inspiram e buscam força no que ele viveu para poder superar também traumas. Pessoas que foram vítimas de alguma forma de acidente por parte de alguém irresponsável, alguém que bebeu e dirigiu. Luiz André, em 2008, você teve uma experiência horrível. Experiência essa que deixou essa sequela na sua vida. Você teve o braço amputado e perna amputada, mas nem por isso você baixou a cabeça. O que de fato aconteceu com você e por que você resolveu acompanhar a equipe da Lei Seca? Eu fui convidado há quatro anos atrás a participar dessa campanha Amigo da Vez e eu abracei a causa porque o que eu passei eu não quero que outras pessoas passem e passar um educativo. Então, quando chega a temporada alta, o verão aqui em Maceió de dezembro a janeiro, a gente faz esse educativo de todos os bares passando um pouco do meu sofrimento para eles no início quando eu sofri os dois membros que foi a causa de um acidente de um rapaz embriagado. Então, como eu vejo o pessoal é que nem a gente diz de pouquinho em pouquinho a gente vai tentando entrar na consciência de cada um. Luiz, eu queria que você passasse um pouco recordasse daquele momento o que aconteceu como aconteceu. Você passava em uma rua em uma calçada e foi atingido por um veículo no qual o condutor estaria embriagado. O que foi que aconteceu naquele dia? Isso, eu fui atingido um rapaz que estava embriagado, ele estava alcoolizado com uma menor no carro, também tinha duas menores no carro, e a lei antes, há 11 anos atrás, não é a mesma lei que hoje, hoje, se ele fosse hoje ele estaria preso. Então, a gente, essas palestras que a gente dá nos bares é para conscientizar a população que bebida e álcool não combina. E a gente faz esse trabalho, eu faço de espontânea vontade, não tenho interesse nenhum, passo só para ter um educativo para o pessoal abraçar essa causa. Qual é a reação das pessoas quando você conta essa história, quando você chega com a equipe da Lei Seca em uma mesa de bar, por exemplo, que o coordenador ou que algum membro fala, olha, esse aqui é uma vítima de um acidente. Quando você percebe que essa pessoa toma consciência do perigo que ela está cometendo, que ela está causando em beber e dirigir, você consegue sentir essa pessoa observando o que aconteceu com você para tentar não ir mais à frente? Até porque para eles são um choque, enquanto eles estão ali naquela brincadeirinha de açopar o bafômetro e quando eu chego que eles têm a visão de uma pessoa que sofreu um acidente, está contando uma história para o pessoal entender que eu fui vítima do álcool e direção, eles começam a abrir a mente e ficam pensativos perguntam como foi e sempre ficam curiosos e a gente passa para eles qual foi a parte mais grave do nosso evento, né? Que bom essa sua energia, sua positividade é algo irradiante e está aqui prova viva. Ele não foi o irresponsável, ele foi a vítima, a pessoa que foi atropelada por alguém que bebeu, 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 dirigiu e acabou fazendo esse episódio na vida do Luiz André. Mas está aqui para poder contar a história e mostrar para vocês que o que aconteceu com ele pode acontecer com você de um lado ou de outro. A gente torce que não, mas já sabe, bebeu, vai dirigir, não vai dar certo. Passa a chave para alguém, pega um táxi e volta para casa. Verdade, Fábio, portanto, importantíssima essa operação, conscientizando, ou pelo menos tentando conscientizar aí, as pessoas, sobretudo agora nesse fim de ano, vão para as confraternizações, aquela coisa toda, leva lá o amigo da vez, leva o amigo da vez para evitar esse tipo de ocorrência. Você viu o rapaz ali que teve um braço e uma perna amputados, né? Agora são 12 horas e 37 minutos. E atenção, motoristas, a partir de segunda-feira tem mudanças no trânsito do bairro da Pajussara, hein? O Evandro Amorim vai trazer para a gente os detalhes, já está lá no local. Evandro, boa tarde para você, conta para a gente o que vai mudar a partir da segunda-feira. Opa! Como é que vai ser essa mudança? Bora lá, consolidado, então, motoristas de Maceió. O que que acontece? Segunda-feira, como você disse, o trânsito aqui na Avenida Doutor Antônio Gouveia, que é uma continuação aqui da Álvaro Otacílio, nós estamos aqui na Pajussara, ela tem uma grande parte aqui somente sentido marechal, ou seja, as quatro faixas, ela fica sentido marechal. E quem vem de marechal tem que usar a via secundária. A gente vai falar aqui com a gente de trânsito Alisson Lima, que vai explicar para a gente o motivo, né, por que que é feito? No ano passado, a gente já experimentou isso, já vivi isso, essa situação, melhora o trânsito, a gente, como é que funciona? Muito boa tarde. Boa tarde, de fato, como você bem falou, foi uma ideia que ocorreu ano passado, e vai se repetir esse ano, obviamente, porque deu certo, atendeu a demanda de fluidez nessa região, em razão do grande fluxo de veículos e ônibus de turismo. O pessoal vem, né, a partir de onde, até onde? aqui da Álvaro Otacílio, aqui na Avenida Doutor Antônio Gouveia? Exatamente aqui, nesse local que nós estamos, ponto de referência em frente à Feirinha da Pajussara, o fluxo passa a ser sentido único, ou seja, as quatro faixas dessa via até o término da Antônio Gouveia, próxima região do antigo BISRB, sentido único, sentido centro, as quatro faixas liberadas. Quatro faixas liberadas, e quem vem lá, quem vem lá de Marechal, vai ter que usar a Epaminondas, Gracindo, que é a paralela, ou seja, vai estar tudo devidamente sinalizado, como é que vai estar essa aqui, essa região? Exatamente, o bloqueio se dá exatamente no retorno de acesso ao DENIT, e todo o fluxo que vem da região sul do estado vai seguir pela Rua Epaminondas, Gracindo e Jagandeiros Alagoanos. Lá haverá desvio, haverá bloqueio, e equipes nossas orientando os condutores que transitarem ou trafegarem por aquela região. Os motoristas que já estão acostumados vão ver que tem cones, tem mais guardas amarelinhos nas ruas e tudo mais, e quem vem de fora também vai receber orientação. O público marceloense já está acostumado, atenção especial para o turista, porque obviamente não conhecem essa mudança de fluxo, apesar de que nós estamos copiando essa mudança de fluxo de outras cidades grandes que fazem esse tipo de mudança, o Rio de Janeiro é uma delas, e vai haver sim equipe suficiente, pessoas para dar as informações necessárias a quem transitar. Nesse horário, eu saliento que é de segunda a sexta, segunda aos sábados, domingo não haverá essa mudança no trânsito, e ela é só feita em um horário da manhã, que é de seis da manhã às nove da manhã, que é justamente para atender a demanda de turistas nessa região. então é uma mudança bastante específica em determinada rua, em determinado horário, e tem prazo para início, prazo para o fim, que é o término da temporada que vai se dar, obviamente, em março do próximo ano. Então, a partir daqui da Ponta Verde até quase o finalzinho da Pajossara, as quatro vias seguem em sentido do litoral sul? Exatamente, a partir de segunda-feira, de segunda a sábado, das seis da manhã às nove da manhã. Haverá sinalização ao longo da via, sinalização horizontal e vertical orientando os usuários que é dessa região aqui a transitarem nesse sentido. Muito obrigado, agente de trânsito Alisson Lima, pelas informações. Portanto, segunda-feira, você já sabe, vem lá da parte da Jatiuca até aqui Pajussara, quatro mãos livres. E quem vem de Marechal e precisa seguir lá em direção à Cruz das Almas, Jatiuca, Ponta Verde, a avenida aqui vai estar somente uma única. Então, você tem que pegar a paralela, a rua próxima que é a avenida Epaminondas Gracindo. E é isso aí, nós voltamos ao estúdio com você, Lauro. Está dito, portanto, Evandro, se ligue, em mudança do trânsito além da Pajussara a partir da próxima segunda-feira. Agora são 12 horas mais 41 minutos. É hora de quê? De uma dica super esperta para você. Meu querido Carlos, boa tarde, Lauro. Boa tarde, Casa Teles Magazine. Lauro, sextou, Lauro. Altas promoções, sextou geral, hein? Sextou na Casa Teles continua tudo com entrega e montagem totalmente grátis em até 48 horas. Você não vai pagar nada nem pelo frete nem pela montagem. Só lembrando, Lauro, a cada 100 reais de compras você ganha um cupom com o correio sorteio de um caminhão de prêmios. Promoção válida em toda a rede da Casa Teles Magazine. E é um ganhador ou uma ganhadora apenas, hein? Sorteio ser realizado no dia 13 de janeiro de ponta verdinha. E no dia da entrega eu estarei lá ajudando a galera a descarregar o caminhão e mobiliar a casa do ganhador da ganhadora, hein? Vamos no promoção, Lauro. Simbora. Promoção no Casa Teles Magazine. Na tela. O maior Natal da história está na Casa Teles Magazine. Preços e condições que vão deixar Papai Noel com inveja. E você ainda concorre a um caminhão de prêmios para mobiliar a sua casa. Cozinha Itatiaia com balcão de 1190 por 10,89,90. Rack e painel só 10x de 79,90. Sala de jantar com 6 cadeiras 10x de 189,90. Colchão gás em casa ao composto mais base de 1.390 por 10x de 99,90. Na Casa Teles você paga tudo em 10x sem juros em todos os cartões. E ainda tem entrega e montagem grátis. O maior Natal do Nordeste com caminhão de prêmios está na Casa Teles Magazine. Centro, Feirinha do Tabuleiro, Clima Bom, Matriz de Cabarajim, Porto Calvo. Tem também o endereço eletrônico casatelesmagastino.com.br E também tem ela, né, Lauro? O Xodó, o Xodó Casa Teles Colchões. Trabalhando com tudo a preço de fábrica, Lauro. Tudo a preço de fábrica, colchão solteiro, casal, Queen e Kicksizer corre para a Casa Teles Colchões e aproveita. Lauro, Casa Teles são 5 endereços, né, Lauro? Sim. Feirinha do Tabuleiro tem Casa Teles, Centro de Maceió, Clima Bom, Matriz e Porto Calvo. E a Xodó, Casa Teles Colchões corre para lá e aproveita. entregue montagem grátis somente na Casa Teles Magazine. Porque, Lauro, Casa Teles Magazine, a rede que mais cresce no Nordeste. Valeu, Lauro. Boas vendas, boas vendas. Pessoal, agora uma história bem legal. Gente, mulheres, vítimas de violência doméstica, passam a contar com mais uma ferramenta. É sim, a denúncia virtual. Quem conta essa história para a gente é a repórter Julinha Oliveira. Ô, Julinha, vem para a tela do plantão e conta para a gente como é que vai ser essa ajuda virtual para essas mulheres vítimas da violência doméstica. Elas são maioria na população. A cada dia conquistam espaços importantes na sociedade, mas ainda lutam contra o preconceito e a violência. Para auxiliar as mulheres no combate e na prevenção, a Polícia Civil inaugura mais uma ferramenta, a denúncia virtual. É possível registrar desde uma ameaça a uma calúnia, uma difamação por meio do portal da Delegacia Interativa. Então, não precisa se deslocar até uma Delegacia Física. Apenas em casos em que há uma agressão física, aí sim, é necessário a presença na Delegacia. O portal da Delegacia Interativa existe desde 2006. Segundo o Ricardo, aos poucos foi se adequando às necessidades das pessoas. Agora, em dezembro, foi lançado o link Maria da Penha. Através dele, as mulheres podem fazer a denúncia sem saírem de casa. Elas aprovam a iniciativa. É muito importante, porque muitas mulheres têm medo de ir pessoalmente e tal. Aí, esse meio é mais fácil, porque as mulheres se sentem mais confiáveis, mais seguras, não vão ficar com aquele medo, então vai ser mais fácil. Está sendo mais um apoio para as mulheres e com certeza eu acho que as mulheres têm que denunciar mesmo os homens que agridem, que se for tentar uma vez, se deixar, sabe que com certeza vai continuar agredindo, então acho que eu apoio todas as mulheres a denunciar sim, com certeza. O acesso é fácil e rápido, mas apenas quatro tipos de crime podem ser registrados através do portal. Esse aqui é o nosso portal, essa aqui é a tela principal, aqui são as opções de tipificação de crime, que pode ser utilizada e uma delas é essa aqui, a Maria da Penha. Ao clicar nessa opção, nós temos essa tela que traz essas quatro opções de crime, calúnia, difamação, injúria e ameaça. Além disso, o portal também oferece informações a respeito de delegacias físicas, onde a pessoa, a mulher, ela pode buscar auxílio, buscar apoio. Muito bem, só reforçando, portanto, o site é delegaciainterativa.al.gov.br. Se puder botar também caracteres, delegaciainterativa.al.gov.br. Aí está, tá bom? Você vai lá, se você conhece alguém que foi vítima da violência doméstica ou se você foi vítima da violência doméstica, pode, a partir de agora, contar com a delegacia interativa, através da internet. Agora são 12 horas mais 46 minutos, hora de mais uma dica para você, meu querido Alisson. Boa tarde, cara. Boa tarde, vamos falar da Nisal Consórcios, a maior e melhor administradora de capital independente do Brasil, te convidando para conhecer a melhor forma para você adquirir o seu carro novo ou semi-novo, carta de crédito. E essa é a melhor opção e sendo da Nisal, então, né, Alisson? Melhor ainda, né, a Nisal Consórcio tem 31 anos no mercado realizando sonhos possíveis. São mais de 200 mil contemplações, 200 mil carros entregues no Brasil todinho, a empresa é nacional, só no estado de Alagoas. A gente, no ano aqui, em 2019, entregamos mais de 30 mil carros. Que bacana! Não é no estado de Alagoas, mas 30 mil carros. Nossa, mãe! Porque a Nisal Consórcio, a intenção dela, não é só que você faz o plano, mas sim entregar o carro, porque a gente libera até a porcentagem do próprio lance. O cliente está sem entrada, ele pode utilizar do seu próprio crédito o lance para você dar de entrada e ser contemplado no seu carro, zero quilômetro, semi-novo, sem pagar juros. O telefone está na sua tela, é o 4141101, ou pode mandar mensagem pelo WhatsApp, que é o 996355346. Hoje nós temos parcela no valor de 388 reais, que se encerra hoje, o cliente que não fizer hoje não faz mais, parcela apenas 388 reais, menos de 12 reais por dia, você vai dar o pontapé inicial em realizar seu sonho, pagando parcela de 388 reais. Lauro, o cliente recebe 33 mil reais para comprar seu carro, pode comprar um Hyundai, um Volkswagen, um Chevrolet, ou seja, a carta é uma ordem de pagamento, você recebe o valor e compra o carro onde você quiser. Tanto no concessionário como no particular. Para você estar querendo uma carta de 40, 50, 60, 80, 100 mil reais, nós temos também. Qualquer uma dessas cartas você pode parcelar de 31 a 80 meses, sem juros, independente da quantidade de meses, o valor final vai ser um só e ainda pode utilizar a porcentagem do lance da carta. Fez uma de 55 mil, fez uma de 100 mil reais, você tem 10 mil do seu próprio crédito. Ligue o telefone 4141101 ou manda mensagem pelo nosso WhatsApp 996355346. Para você que é produtor rural, tem CNPJ, tem desconto de 8 a 14%. O cliente que fizer o plano hoje, ele pode pagar a primeira parcela no cartão de crédito, a segunda parcela só fica para 60 dias. Está com o nome sujo, está com o restrição, não tem problemas. Na desalconsórcio, fazemos também um plano, você pode também parcelar de 31 a 80 meses, não vai ter nenhuma burocracia na entrega do seu carro. Nós vamos liberar o lance para o senhor na sua terceira parcela paga do seu próprio crédito, pagando as três primeiras parcelas em dias. Valeu, Laura. Combinado, desalconsórcios. Bom fim de semana, Alisson. Olha só, gente, a UAB, em parceria com outras entidades e empresas, lançou um programa de capacitação profissional para mulheres vítimas de violência doméstica que dependem financeiramente dos agressores. Quem vai contar essa história para a gente é a Estela Nascimento na tela do plantão. Estelinha, a história é sua, pode contar. Esta farmacêutica conta que a mãe dela teve um relacionamento abusivo com o pai durante 14 anos e que ela não se separou do marido porque dependia totalmente dele. Ele era muito agressivo, ele possui arma dentro de casa, ele fazia roleta russa, ameaçava ela com faca, ele tinha surtos psicóticos, dizia que ela traía ele. Tudo isso ele criava dentro da mente dele, mas eram coisas que ele fazia fora e trazia esse comportamento para colocar a culpa nela. Um levantamento feito pela Ordem dos Advogados do Brasil revela que 30% das mulheres que permanecem num relacionamento abusivo dependem financeiramente do agressor. Foi pensando nisso que a OAB de Alagoas lançou o programa Tem Saída que conta com a parceria do Ministério Público, Tribunal de Justiça, SENAC e diversas empresas. Nós, para além da questão da inserção no mercado de trabalho, também estaremos com a parceria com o SENAC que ofertará cursos e capacitações para que elas consigam efetivamente serem inseridas neste universo do trabalho. A Alagoas é o segundo estado do Brasil a implantar o programa que já existe em São Paulo. Aqui, a iniciativa começa a funcionar em janeiro do ano que vem. As mulheres que atenderem esses dois requisitos principais que são ter acionado o sistema de justiça e serem dependentes econômico-financeiras, elas serão encaminhadas pelas portas de entrada com ofício para o CINE vinculado à Secretaria de Trabalho e Emprego. Com este encaminhamento, elas participarão de entrevistas de emprego com empresas previamente cadastradas. Atualmente, 233 mulheres vítimas de violência são assistidas pela Patrulha Maria da Penha em Alagoas. Todas são beneficiadas pela Lei das Medidas Protetivas, onde o agressor é obrigado a manter distância da vítima. A comandante da Patrulha diz que a maioria dessas mulheres depende economicamente do agressor. Por isso, a importância do Tem Saída. Para nós que fazemos a Patrulha será um grande diferencial, principalmente na vida daquelas mulheres que muitas vezes devolvem a sua própria dignidade por conta de uma dependência econômica. Ana ficou feliz ao saber do programa. Ela diz que será um importante apoio para essas mulheres que tanto sofrem. Ele é inovador. Com certeza, ele vai ajudar diversas mulheres a sair dessa situação que, na verdade, muitas se submetem até a cárcere privado devido à pressão psicológica que sofrem desses agressores. Então, sim, vai dar um suporte muito grande a essas mulheres. É, de fato, um perfeito. Muito bom mesmo. Muito bom. Essas mulheres já passam pelo trauma da violência doméstica e tudo que vier para amenizar a situação é super bem-vindo. Mas super bem-vindo mesmo. Agora são 12 horas, mas 50 e 4 minutos. É hora de quê? Nasciso. Nasciso. Vamos vender barato, meu irmão. Já, ei! Vamos o que, irmão? Vamos ganhar nessa. Seja feira, Lauro. Natal doideira. Ih, você pisou, já está pagando, hein? Eu mando para a conta de magia. Exatamente. Tapete e peça. Jota Serrano. Olha aí, hein? Um por meio de 100 reais hoje, metade do preço, R$ 49,99. Diz de novo! Olha que maravilha. R$ 49,99. De sala, vai deixar sua sala ainda mais bonita, chique! É Natal doideira, na Narciso, hein, Chovás? Chegou novidade. Chegou mais, hein? Você tem que ver isso aqui, hein? Pessoal, jogos de copo, pessoal, quatro peças, gente. Hoje, na Narciso, em Chovás, vai pagar apenas R$ 9,99, viu? Desde novo, Anderson! R$ 9,99. Esse colorido aqui é a cara de magia, né? Bacana, é verdade. Exatamente. Várias cores, várias cores. R$ 9,99. E a compra é fria e rosa. R$ 9,99. É Natal doideira, na Narciso, hein, Chovás? Olha as coxas, ó. Coxa, casal, pessoal, pop, pá, comidão, gente. Coxa é uma dessa, menino. Gente, é uma dessa. R$ 29,99. Olha que coisa linda, hein? Olha só, hein? R$ 29,99. É preço que ninguém tem, é Natal doideira. Que Natal doideira, Narciso, em Chovás? Aproveita, vai lá, compra umas quatro, umas dez dessas. Aí já leva também a capa para sofá. Capa para sofá, dois e três lugares, um kit completo para deixar o sofá novinho, preservado. E o preço, Lauro, espetacular, R$ 49,99. Viz de novo? R$ 49,99. E parcelamos até 12 vezes, sem entradas e sem juros. Ô, beleza! É Natal doideira, Narciso. Eu estou lá no Shopping Party, parte alta da cidade, então você, na parte alta, vai para o Shopping Party agora, menino! Narciso, mais barato, impossível! Bom final de semana, estou esperando, hein, gente! Boas vendas, boas vendas! Muito bem, agora são, faltando cinco minutos para uma da tarde, vou dar uma paradinha, rápido aqui no 5.1, mas continuo com você, na nossa live, na nosso cantinho da live, lá no Facebook, TV.verde SBT. Não é isso, Dan? Simbora! Então, até já! Tchau! Tchau!